Hoje eu quero compartilhar com vocês esse pernil assado de panela de pressão que eu fiz aqui para o nosso almoço e uma farofinha feita no próprio óleo do pernil. Ficou uma delícia, gente! Bom, eu já estou aqui com um pedaço de pernil. Geralmente eu dou uma escaldada e quando eu vou fazer porco eu sempre escaldo. Dessa vez eu não quis escaldar. Então eu só lavei aqui com limão, mas se você quiser dar uma escaldadinha, uma fervidinha, é bom a gente dar uma escaldada e só lavei mesmo, gente, com água e passei um limão aqui e comecei temperando aqui com sal e o alho, né? Coloquei aqui uns três dentes de alho amassado com uma colherinha de sobremesa de sal. Coloquei aqui pimenta do reino e colocando aqui dos dois lados a pimenta do reino, o açafrão. Coloquei também orégano e os temperinhos aí a gosto, tá, gente? Aqui eu não coloquei muito tempero, mas esses temperinhos aqui para mim são essenciais, dão um sabor muito bom na comida. E aqui eu usei também uma cebola média cortadas em rodelas. E aqui na panela de pressão, coloquei aqui mais ou menos umas três colheres de sopa de óleo. Eu gosto de espalhando o óleo aqui pela lateral, que é para não grudar na hora que a gente coloca o pernil, né? Encosta às vezes na parede aí, na lateral da panela aí, acaba grudando. Então aqui a gente coloca a cebola, para ir dando uma douradinha e soltando aquele aroma da cebola aí. Coloquei também aqui umas três folhinhas de louro. E agora é só colocar o pernil e deixei ele aqui, gente, dando uma dourada dos dois lados, tá? Deixa dourar bem de um lado, aí depois vem e vira do outro lado, deixa dourar mais um pouquinho do outro lado. E aí vai pegando o sabor aí da cebola, né? Da folha de louro, dos temperinhos que a gente colocou. Aqui, gente, não vai água, tá? Não se preocupe que não vai queimar. A cebola solta água. O pernil também tem água, né? Então aqui é só tampar a panela e deixar aí 15 minutos. Eu deixei primeiro 15 minutos, depois deixei a pressão sair sozinha. Aí abri a panela e eu percebi que a carne, né? O pernil ainda estava um pouco duro ainda. Aí eu virei do outro lado e deixei ele, gente, cozinhar mais um pouquinho do... Mais um pouquinho, né? Que eu achei que a carne estava um pouco dura. Então eu deixei aqui mais ou menos 5 minutinhos mais. Ainda tinha água, né? Na panela, então não corri o risco de cozinhar com a panela tampada, porque ainda tinha bastante água. Aqui eu provei o sal, senti que estava faltando um pouco de sal. Aí coloquei o sal e tampei a panela novamente. E deixei aí cozinhando por mais 5 minutos. E após 5 minutos ele ficou assim, ó. Ainda tinha um molhinho. Aí eu deixei reduzir esse molho, que eu queria ele assim meio fritinho, sabe? Ficar aquele assado de panela mesmo, sabe? Então, olha, ficou assim, gente, com uma cara muito boa. Do jeitinho que eu gosto. E aí eu tirei da panela, tirei aqui o excesso de óleo que ficou, pra gente fazer aqui nessa mesma panela a farofa. Então aqui eu coloquei a farofa nesse óleo do próprio pernil. E, gente, essa farofa ficou muito boa. E ficou assim, gente. Aí se você quiser, você pode fazer como eu fiz aqui. Colocar aí a farofa junto com o pernil, né? Aqui por cima eu coloquei um cheiro verde, que é opcional. Eu gosto, gente, de tudo... Em tudo o quadro eu coloco cheiro verde nas minhas comidas. Eu amo cheiro verde. E aí eu coloquei a farofa aqui no ladinho. Ficou até com uma cara mais bonita, né? Pra quem quiser comer assim, só o pernil com a farofa, né? Fica muito bom servir assim. Aí eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou a carne. Ficou uma carne bem molinha e ficou muito saborosa, gente, essa carne. E nesse vídeo eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no canal. Seja muito bem-vindo, tá bom? Vocês que estão se inscrevendo no canal. Vocês que curtem meus vídeos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu coloquei aqui, gente, na mesa. E olha, eu fiz a salada. A salada que eu compartilhei aqui no canal já, né? Que eu fiz. Aí o pernil com a farofa. Aí eu fiz também um arrozinho com pimentão. Gente, eu amo arroz com pimentão. Fica uma delícia. Pimentão e açafrão e alho, né? Fica muito gostoso. Então, esse aqui foi o nosso almoço de hoje. Espero muito que você tenha gostado de acompanhar. Eu espero que você faça aí na tua casa. Se você fizer, volte aqui nos comentários. Para dizer o que você achou. E que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Que nunca falte o alimento na tua mesa. Até o próximo vídeo.